Música Bom dia, bom então iniciando mais um vlog aqui no canal Hoje a gente veio aqui resolver algumas coisas e decidi trazer vocês com a gente, tá bom? Vou compartilhando aí tudinho com vocês Eu gosto de fazer vlogs e vídeos assim que fica mais descontraído que só dentro de casa, né? Mas enfim, espero que vocês gostem de ficar com a gente mais no vídeo de hoje Se você é nova já se inscreve aqui embaixo e deixa o like aí pra mim Hoje o dia tá bem quente, bem gostoso O Marco já foi lá levar a Isabela com o meu irmãozinho, como vocês viram aí Então é isso meninas, bora lá Meninas, então chegamos aqui no centro A gente vai descer ali embaixo pra dar uma olhadinha na praia Eu vou compartilhar com vocês Já resolvemos algumas coisas Depois o restante a gente vai resolver mais tarde Que ainda tem tempo pra fazer isso, né amor? Vamos passear um pouquinho ali embaixo com a Isabela Tá no colinho do papai O tio Vi, dá oi tio Vi Tio Vi Hoje tá um dia gostoso de andar Porque não tá aquele sol quente, né amor? Eu tô lembrando antigamente que era eu Matheus e a Preta Minha mãe Na minha mãe, todo dia pro parque Todo dia pro parque E a gente lá, né amor? Ó o vento bom Ei neném Já ganhei disparado na corrida Dá a mão pro tio Vi Tio Vi Eita, Lele Ó meninas Isabela tá aqui com o tio Vi Né tio Vi? E a praia fica logo depois ali daquele prédio Fazer um lanche depois, né amor? É Se inscreve no canal Isso, deixa o like Deslike não É Que alegria Dá oi pras meninas É Ah, é o Piu Piu É o Pintinho, filha Tira a mão do chão, vem Vamos Ela viu o Pintinho amarelinho Ficou emocionada Vamos Cadê o Pintinho amarelinho? Faz Faz o Pintinho amarelinho na mão Pra as tias verem É, na mão area Criado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 meninas, mas tá muito calor, então não sei se vai dar alguma interferência aí no vídeo eu vou fazer um tour pela casa então, eu ia deixar pra fazer o tour aqui pela casa quando eu terminasse de pintar, porque daí estaria tudo bem certinho bem alinhadinho, né, as paredes todas branquinhas, essa casa aqui ela tava meio que abandonada assim pelo meu tio, sabe, não tinha cuidado nenhum então as paredes estão manchadas a gente vai ter que pintar aqui as portas e tudo mais, né vou colocar ali enfim, organizar meninas, né, as minhas coisas estão todas aqui dentro, mas daí eu ia fazer um tour, como eu falei pra vocês, depois que eu pintasse a casa dessa semana agora, a gente vai comprar tinta, que naquele último vídeo eu não consegui ir lá comprar mas a gente vai comprar tinta, vou mostrar ali pintando pra vocês, quero gravar um vlog aí desse dia, que vai dar uma zona por aqui, mas eu vou compartilhar também, então, eu vou fazer um tour antes pra vocês, do jeitinho que ela tá, mostrar aí como é que ela tá pra vocês, porque daí vocês veem depois, né, até algumas meninas falaram assim, ah, de faz um antes e o depois e é isso que eu vou fazer, tá, então fiquem bem tranquilas e sanando a dúvida de algumas meninas que são novas aqui no canal que eu tinha comentado num vídeo com vocês que eu falei, expliquei um pouco aqui da situação da casa e, então, deixa eu falar aqui pras meninas que estão novas a casa aqui não é minha, tá quando a gente veio se mudar aqui pra essa cidade a gente tava procurando casa de aluguel né, eu pedi pra minha mãe pra ela tá procurando casa pra gente pra gente alugar aí o meu tio, meninas ele convidou a gente pra morar aqui nessa casa que é dele pra gente não precisar pagar aluguel e, então, claro que a gente aceitou, né então a gente tá morando aqui aí tem bastante espaço aqui pra Isabela também, sabe que a gente pode economizar no aluguel e futuramente aí fazer o nosso cantinho também então só pra aí sanar as dúvidas de algumas meninas que estão novas por aqui e vai surgindo dúvidas mesmo e daí, meninas, então é isso logo mais aqui no canal vai ter aí o vídeo do tour aqui pela casa pra vocês vou mostrar como que tá explicar um pouquinho aqui de tudo como é que tá acontecendo pra vocês, tá bom mas não é porque eu não quero mostrar não, tá eu só ia mostrar depois que tiver essas paredes todas bonitinhas essas branquinhas que eu acho que eu vou pintar de branco ou de um gelo, aquele clarinho ainda não sei, tá bom e aos pouquinhos, como eu falei pra vocês a casa não é nossa então um investimento não dá de fazer nela mas a gente colocou, então, o piso na casa que foi uma coisa que a gente teve que fazer porque o piso era igual aquele da área, né era aqueles caquinhos então a gente colocou o piso branco e a gente não tava aqui pra ver o trabalho mas a gente pagou lá de longe pra ser feito e a gente vai pintar agora pra ficar as paredes branquinhas tem que tampar os buraquinhos também mas vocês vão aí vendo nos diários que eu vou fazer nos vlogs, tá bom mas então é isso, meninas espero que vocês tenham gostado agora eu vou lá almoçar acabei de temperar uma carninha pra gente meu marido tá lá finalizando o arroz falei, fica aí amor que eu vou lá falar com as meninas e já volto mas então é isso, meninas espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho desse vlog com a gente fui lá mostrar a praia pra Isabela eu quero ir outro dia não tava programado a gente ir lá na praia, tá a gente tava lá no centro aí eu falei, ah, vamos lá dar uma volta bem rapidinha a gente tava perto e a gente foi lá perto da água tudo com ela mas a gente quer ir outro dia pra brincar mesmo pra deixar ela ficar na areia, né curtindo como, né e aqui, na verdade ela já tá tendo uma infância que ela não tinha lá onde a gente morava que eu ficava o dia inteiro fora e aqui eu fico o dia inteiro com ela eu, meu marido também, né enfim, as coisas estão se encaixando ainda e vão orando aí pela gente, né que Deus vai abençoando também então é isso, meninas grande beijo Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo tchau